O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já parou para observar como funciona a sua pupila? Como ela abre e fecha de acordo com a quantidade de luz? O Lux de hoje vai falar um pouco sobre essa parte do nosso olho. Nosso olho pode ser comparado a uma câmera fotográfica. Com ela, podemos focalizar um objeto e controlar a quantidade de luz que entra. Isso permite a visualização do mundo que nos rodeia. A responsável por controlar a entrada de luz em nossos olhos é a pupila. Quando estamos em ambientes mais escuros, a pupila dilata para que possamos enxergar melhor. No contrário, ela se contrai para reduzir a quantidade de luz em ambientes mais claros. Você já pensou em fazer um experimento em casa para ver como funciona essa parte do nosso olho? Então vamos lá! Para fazer esse experimento, você vai precisar de um espelho côncavo e uma fonte de luz que permita a variação de intensidade. Esse tipo de espelho aumenta a imagem e assim você consegue ver os olhos com maior clareza. Com a fonte de luz, varie para mais claro e mais escuro e observe o que acontece com a pupila. Quando a luz está menos intensa, a pupila se abre. Já quando aumentamos a intensidade da luz, ela se fecha. São esses movimentos que controlam a quantidade de luz que chega aos nossos olhos e nos ajudam na formação da imagem. Agora que você já aprendeu como a pupila funciona, observe suas mudanças em situações cotidianas. O Lux de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Tchau! 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 Tchau!